Bom dia, são 11 horas e 15 minutos, estamos aqui ó, o Maicon aí na fita aí desmontando a caixaria da parede de entulho, ó lá, exclusivo para o mundo e o planeta inteiro, tá aí ó, brasileiro é assim mostra o que faz, olha lá, tudo transparente, ó, tá lá o Duda, ontem nós enchemos, não foi? Ontem, tardezinha, hora da gente irse embora, terminamos de encher, era mais 5 horas da tarde mais ou menos, mais 5 é, mais 5, 5 e pouco terminamos, e agora já hoje, 11 e 30 mais ou menos agora, né, E estamos tirando os parafusos, tá aí na mão aí, todos eles aí estão tirando, né, porque se deixar lá 2, 3 dias lá, aí ele acaba não dando para tirar, acaba perdendo o parafuso, Que vai ficar muito preso lá, não é? E vai ficar preso e não vai sair, então tem que tirar assim, de um dia para o outro, para estar aproveitando todos os parafusos novamente, Olha lá, aqui já sai tudo, só tem esse, tá bom? Ficamos assim por enquanto, vamos tirar aqui, já tirou isso aí? Tá no fim? Tá no fim? Eu ia ter cortado isso aí, ó, passa naquela ponta lá. Dia 21, fevereiro, 2013. E 13. Olha, tira. 11 e 30. Vamos tirar a chata. Tira a bicha aí. Vai lá, você funciona, segura tudo. Vai lá. Vai, tira aí. Pode ser o favor. Olha lá como ficou. Parede dentro, aí está. Aperta o cofre da esperança. Bonito, hein? Olha lá. Que coisa exatinha, maravilhosa. Olha lá. Tudo ia para o lixo e aí está. Dessa maneira. Parede vermelha. Parede vermelha essa aqui, né? Vermelha porque só tem cacos vermelhos, que é de cerâmica, né? A boa parte dessas matérias-primas que vão tudo para o lixo. Ó, está tudo compactada com a própria, com o próprio volume de massa que vai fazendo no cair do chão. Está tudo junto aí. Um pouco de cimento. E está aí. Parede com índio. Parede vermelha. Parede vermelha. Vou abrir o outro lado agora para ver. Ótimo. Parabéns. Estão com mais prontinho, né? Não, não é? 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 Esse lado daqui eu vou filmar depois. Aqui está, para vocês verem e notarem, que foi feito com cascais de cerâmica, que na verdade era considerado como intuita e a parede vermelha. Porque só foi feita com caco de cerâmica, não é? Esses cacos que aqui estão, né? Dessa maneira que se encontra aí, ó. Inútil. Não valendo nada. Sendo rejeitado. Expulsado da obra. E ainda pago pode ser feito isso. Certo? Sendo que, aqui está a nossa parede de ventura lá. Está ali, está na sombra, né? Não sei se dá para ver muito bem, mas... Vou virar aqui mais próximo. Fazer um compaica aqui? Não, assim. Faz um buraco cabró, redondo, que aí ele abre. Olha lá. Está tudo aqui, ó. Isso aqui são cacos, ó. Cacos de cerâmica, de tijolo baiano. Que foi, né? Aparecendo ao longo do trabalho aí. Então, foi se juntando. Baianos que quebraram e tudo mais. E fizemos assim, a parede de ventura. Olha lá. Está assim, ó. A parte de baixo também já foi feita, né? Por nós. Aqui fizemos uma viguinha aqui, ó. Pode notar que está mais massa, né? Mais um outro tipo de... Um outro tipo de material. Mas é tudo em tudo. Aqui está lá embaixo. Tudo em tudo lá. Está lá embaixo, tudo em tudo essa parede. E ela vai subir. Isso aí é para a gente poder dar fim no nosso tudo. E a obra não precisa de caçamba e de recolher em tudo aqui, não. Pouco em tudo. Olha lá. Aí. Está lá em cima também. Aquela diagonal lá. Aquele pedaço lá. Tem tudo em tudo. Aqui em tudo. E aqui em tudo. Tá? Ficamos assim, então. Obrigado. Estouramento. Tiramos estouramento aqui, ó. da parede de... A parede de... Concreto que a gente fez ontem. E aí... da parede de... Estouramento. Tiramos estouramento aqui, ó. Da parede de... de... De concreto que a gente fez ontem. E aí está o Maicon tirando o estouramento dela. Você pode ver o velho lá. O Maicon aqui tirando. Aqui é a parede diferente que a gente fez. Esse lado ela já tirou, ó. Como ficou, ficou lindo. E aí ela vai tirar do outro lado agora, pra ficar embora. Como é que é assim? Como é que é assim? Como é que é assim? É, é. Aí, ó. Tira aqui, ó. Baixa, só. Aqui. Aqui da porta. Já estão saindo lá. Tirando. Estourando, pode chutar. Aí como você pode ver, como ficou lindo. Como vocês podem ver. Lindo aí a parede. Como vocês podem ver. Ó. Lindo aí a parede. Lindão, né? Como vocês podem ver. Como nós fez. Como ficou. Ei. Ô. Ô. Ô Maicon. Como vocês podem ver. É caco vermelho. Me bate na parede. Caco de baiano vermelho. Eu bati no baiano vermelho. Ó. Ficou lindo aí, ó. Tudo. Cerâmica. Cerâmica. Vermelha. Cerâmica. Vermelha. Com uns pedaços de baiano. E com esse aqui no nome. A parede vermelha. Vermelha. Vermelho. Que na verdade era. É a parede vermelha. A parede vermelha. Porque são corretas do. Caco de cerâmica. Não é? Esses cacos que aqui estão. Dessa maneira que se encontra aí. Inútil. Não valeu de nada. A parede vermelha. E sendo rejeitado. Expulsado da roca. E da paz. Caco de cerâmica. Caco de cerâmica. E que já está. A parede. A parede. Deve estar na sombra. Não sei se dá para ver muito bem. Vou dar para o mais próximo. Enfim. Vai de um buraco cabra. Redom. E abre. Olha. Está tudo aqui. Isso aqui são. Cacos. Cacos. Cerâmica. E tijolos baiano. Que foi. Né? Aparecendo no trabalho. Aí. E tal. Estão se juntando. Baianoce que quebraia. e tudo mais, fizemos essa parede de fundo olha lá, ta assim a parte de baixo também já foi feita por nós aqui fizemos uma vidinha aqui pode notar que ta mais mais massa mais um outro tipo de material mas é tudo em tudo aqui ta lá em baixo tudo em tudo lá tudo em tudo essa parede e ela vai sair saiu pra gente dar fim no nosso tudo e a obra não precisa de caçamba e de recolher em tudo aqui pouco em tudo e ta em cima também aquela diagonal lá e em baixo lá tem tudo em tudo aqui em tudo e aqui em tudo ta? ficamos assim obrigado tchau 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 tchau